Com fortes raios o sol levantou Era um grande dia na terra Entre amoreiras se abrindo em flor Espalha seu perfume nebriante pelo Um raio de luz ilumina uma face E em profunda oração se ajoelhou Os céus se abrirão apenas pra ela A Virgem assim se tornou Mãe na eternidade E desde este dia pra sempre será Rainha do céu, estrela do mar Santo coração que bate por nós Advogada dos filhos de Deus És nosso refúgio, nossa esperança As asas que levam o coração humano Ao trono de Deus Tão cheia de graça Na eternidade Uma serva dócil, serva obediente Mãe imaculada, castíssima esposa Com doze estrelas Com doze estrelas está coroada Vestida de sol com a lua a seus pés Ela vive a vida com tanta humildade Os céus se abrirão apenas pra ela A Virgem assim se tornou Mãe na eternidade E desde este dia pra sempre será Rainha do céu, estrela do mar Santo coração que bate por nós Adivogada dos filhos de Deus És nosso refúgio, nossa esperança As asas que levam o coração humano Ao trono de Deus Toda criação estará a seus pés É a grande obra de Deus Resolvo escondido A santa humildade O seu grande amor vencerá Rainha do céu, estrela do mar Rainha do céu, estrela do mar És nosso refúgio, nossa esperança As asas que levam o coração humano Ao trono de Deus As asas que levam o coração do homem Ao coração de Deus